Hoje eu e meu amigo Terazo vamos fazer um mega desafio no multiverso dos animes Hein galera, estamos no multiverso dos animes Até porque no vídeo de hoje a gente vai escolher as fusões mais poderosas de todo o universo dos animes E vamos batalhar no Minecraft Meu parceiro Terazo, antes de tudo eu quero perguntar se você está pronto pra esse mega desafio, cara Não, não, se eu tô no vídeo eu tô pronto, né Então, eu já expliquei aí no início, mas agora eu vou explicar aqui pra você Aqui na frente tem um placar, quem fizer 5 pontos é o grande vencedor, você já sabe disso, né Sim, claro, já E você sabe o que tem aqui nesse dropper aqui, mano, você sabe? Você não pode olhar, não pode olhar O que tem no dropper? A sua... É zoeira, temos um momento cômico Zoeira, meu mano Terazo, aqui nesse dropper tem as fusões mais poderosas dos universos de anime Ou seja, não é apenas um universo, é o multiverso dos animes tudo em uma fusão, tá ligado? Pode ir pra, venho, mas tem uma pergunta Pode fazer Por que de novo, raios, a merda do dropper tá azul? Por que qual é a cor da minha skin? Não, não é, mano É porque eu coloquei laranja aqui, cara Eu coloquei laranja aqui, mano Tá bom, galera, o Terazo vai reclamar, não importa o que aconteça Mas eu acho que já tá na hora da gente tirar o PVP Porque eu quero saber quem vai ganhar E eu também tô muito curioso e ansioso pra ver as fusões que vai ter aqui, Terazo Então, eu posso roletar primeiro? Não, meu mano, eu coloquei, pode Eu quero que nós vai ganhar de novo, né Nós? Nós? Eu e Deus Beleza, não, perfeito, beleza, beleza, vamos lá, vai, ó Fusão número 1, já peguei aqui só a fusão número 1 Fusão número 2 E agora você vai ter a fusão número 3 Meu mano, Terazo, você escolhe qual das fusões? Ah, claro que eu vou criar 2, né Demorou, então Vou até pegar essa daqui e vou jogar fora Pode ir roletando as minhas aí Meu mano, ó Não, tô vendo lá 1, 2 e... Eita, 3 Eu vou querer a 3 só por conta do Eita, mano Tá bom É uma fusão boa, uma fusão ruim, ó Fiz aqui pra você jogar os modos antigos, bora aí, ó Você perdeu uma coisinha O que que eu perdi? O que que eu perdi? Eu peguei a melhor, filho Ah, não Eu peguei a 2, né Eu peguei a 3, né É Nossa, nossa Eu perdi logo a verdade Mas não tem problema não, galera A minha fusão é nada mais, nada menos Do que o Saitama com o Gojo Que dá 12 de ataque Caraca, só é qual, mano? A minha é muitas É um rei, demônio, kagumi e V4 Ah, então é o Kaneki mais o Meliodas, galera Bom, aqui nas fusões, primeiramente, eu acho que a minha é mais feia, cara Essa é mais bonita do que a minha Mas acho que no PVP eu ganhei, Terazo Cara, você vai me amassar, mano Tô demorou Eu vou jogar então Ó, antes de tudo, só pra explicar pra galera, tá A gente tá usando... Eu tô usando uma espada de 11 de dano E o Terazo tá usando... O que que você tá usando aí, Terazo? Mano, bastão do Monkinkin Aliás, Chris, sabe de quem é esse bastão? Não, você sabe de quem é? De Konime? Não Mano, deixa eu nos competidores aí, pra galera E quanto de dano ele dá? 11 11? Ah, então aí, galera É o mesmo dano Vamos então, Terazo? Vamos Vai 1, 2, 3, valendo Eu acho que eu vou ganhar, mano Eu acho que eu ganho, hein Será que eu ganho? Eu ainda não te acertei, né? Opa, acertei Acertei Duas vezes? Paraca, mano Vamos lá Ih, Terazo Ih, Terazo Você vai cair no combo, eu vou te derrotar Ih, Terazo Ih, Terazo Ih, Terazo Tá ficando perdidinho aí, filho Opa, calma Galera Será que você fez partículas na minha tela? Então, essas partículas aparecem, mano Porque é normal da Apple Mas deu óbvio, né? O Saitama Gojo Solaria o Meliodas com Kaneki Graças a isso, meu mano Terazo 1 a 0 Para o Crazy 1007 Ih, eu não consigo Olha aqui Ixi 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 Você viu? Peraí Nossa, vai ficar só cortão, mano Logo bugou o Minecraft aqui, cara Beleza, Terazo Como eu ganhei Roleta lá os meus primeiros Beleza Deixa eu tirar isso aqui Esse aqui que eu peguei antes Aqui, pronto E agora eu vou roletar Roletei 1 Roletei 2 Roletei 3 E aí você quer me dar uma dica? Primeiro, cara É... Saiadinho Nossa, que boa dica Eu vou querer a fusão 1 Tá bom Tá, vamos lá Então, ó Peguei a sua fusão 1 Peguei a sua fusão 2 E agora está aqui a sua terceira fusão A dica é Os três modos é muito bom, mano Ah, eu quero o 1 1? Cara, eu não sei qual era o melhor não, mano Mas eu acho que você pegou um modo forte Nossa, o meu é Granolá Vai tomar com o King Que no caso é esse modo aqui, galera Pô, vai falar o que for Mas esse modo é muito da hora Granolá de Dragon Ball Super E o King de Nanatsu no Taizai E o seu, você sabe o que é, meu mano Terazo? Mano É literalmente o Black Frieza Com o Kagune Coruja V3 Você sabe quem é esse Kagune Coruja? Sei, é a Coruja, né, meu parceiro? E no V4 é a Coruja completa E quem é a Coruja? É um véio Beleza Tá bom Tá bom, Terazo Tá confiante pra esse PVP? Meu mano, eu tô muito confiante Então vai, ó 1, 2, 3 Valendo Bom, galera Agora será o meu momento Que o Crazy vai fazer 2x0 Ou não, né? Eu acho que não Porque o modo dele é muito forte Opa Na real, todos os modos Vai ser bem rápido, rapaziada Então a gente tem que tomar esse cuidado Calma Mano O pior que o Terazo Ele é a pior pessoa Pra jogar um PVP de Speed, mano Porque ele só se movimenta De uma forma aleatória E ele acha que adianta, tá ligado? Tipo, eu tava parado Vocês viram ele indo Lá pra trás, mano Onde não tava nada a ver, véi? Tipo, ele indo pro lugar Mó nada a ver, mano Mas acho que você ganha, Terazo Não ganho Acho que você ganha, Terazo Ai Eu tô a um tapa Ai, ai Caraca Mano, se eu ganhar, Terazo Eu vou falar que você Mano, você tá só se movimentando aleatório, véi Beleza Uh Ah, não deu, não deu, não deu, não deu Boa Então, Crazy Agora vamos lá pro meu primeiro pontinho, né? Aqueles piques Pronto Ô, mano Você tá invisível, cara Eu não consigo te ver, véi Ah, pera aí Já aqui, ó Pronto Já coloquei o ponto aqui Ah, nossa Eu não sei o que é mais feio Se é o seu modo ou a sua skin Vou ficar com o modo aí Só que o seu modo ou a sua skin é mais cedo que o modo, véi Demorou Vou roletar aí Beleza, então, ó Peguei aqui a sua fusão número 1 Fusão número 2 Isso daqui é uma... Ah, fusão? Caraca Que fusão feia E fusão número 3, velho Pode escolher aí Tá Então, Crazy Eu vou escolher aqui a fusão 1 Fusão 2 E fusão 3 Qual você escolheu? Não, não Eu peguei Calma Qual você escolheu das 3 aqui? As 2 Demorou Então eu vou escolher a 2 também, tá? Vou te copiar Vamos ver quem tem mais sorte Não faço ideia de que modo aí Deixa eu ver Cara, também não Deixa eu ver Esse daqui é Ataque 9 É Mob full power e nega supremo Ah, entendi, cara Eu acho que você é mais forte ver aí qual o seu Pode ser, Vitória Qual o seu modo? É o modo Lieb com Alphoroni Ah, Alphoroni e Lieb Lieb é do Asta, não é? Sabe o quão de força? Quanto? 2 2? Brincadeira, 4 Ah, tá Tá valendo então, Terazzo? Um cacete, tá? Ó, ó, ó Ele se movimentando aí, galera Ó o Terazzo se movimentando aí, galera Boa, esse daí não deu nem graça, galera 2 a 0 2 a 0 não, né? 2 a 1 para o Mano Crazy 1007 E olha isso Tá bugou, mano Que bizarro, né, véi? Aham É, ó Melhor você ficar assim, Crazy Desaparecido Ah, ué Olha aí, olha aí Minha skin é bonitona, mano Só fica invisível Skin feia, galera Mas bom, galera 2 a 1 pro Crazy Pode ir lá roletar a Terazzo Que eu quero fazer o meu terceiro ponto agora, meu aliado Mano, você é muito sortudo, velho Mano, meu Deus do céu Tá, roletei 1 3 a 2 3 a 3 Cara, eu acho que eu não escolhi nenhuma vez o número 1 Eu vou querer o número 1 Vou perder o modo mais forte da rada Sério? Tá demorou, então Roletei aqui 1, 2 e 3 Terazzo, suas 3 fusões É muito forte também, mano Quero 3 Cara, deixa eu conferir pra ver aqui Ó, você pegou esse modo aqui, ó Me fala quanta de força ele tem Quanto de força ele tem? Nossa Quanto? 4 4? Não, mentira 4? Nossa, mano Você perdeu o modo de força 14, velho Caraca, Terazzo Você é muito azarado, mano Mas beleza, então Tô pronto Quando você falar já vai tá valendo aí, ô Maluco da motocé Beleza, então Beleza, então Mano, eu acho que não tem força 4 Isso daí, nunca vem Tem, velho Tem força 4 Nossa, nossa Nossa senhora Não, não tem como não Mano, você é muito sortudo Você é muito cagão 3 a 1 3 a 1 Mano, não dá Sai daí, seu invisível Sai, seu invisível Mano Eu não te mato nem assim, velho Toma Tá bom, Terazzo Quando você tá falando que eu sou sortudo Eu vou até roletar o seu primeiro, demorou? Pode ir E lembrando, galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal A meta desse vídeo é 500 likes E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto Até porque eu posto todos os dias, hein Não demorou, Terazzo Vou pegar aqui a sua fusão, ó Peguei aqui a fusão 1 Vamos lá A fusão 2 E a fusão 3 E, cara, eu acho que você pegou 3 fusões ruins, mano 3 ruins? Ixi Tá, vou pegar as minhas É, você não vai escolher antes, não? Não, não, não Então demorou Vamos falar no chat, então O número que a gente escolheu da fusão? Pode ser Vai legal, vai legal Então vai No já, no já, no já E aí, calma Deixa eu colocar aqui a fusão aí Tá Aqui, vai Vamos lá 1, 2, 3 Já Caraca Eu quase coloquei 2, você acredita? Vamos lá Nossa, ganhei Não, mano Nossa Independente da fusão que você pega, mano Essa fusão aqui que eu peguei É logo o Zeus Adaman De Shumatsu no Valkyrie E o Gohan Beast, mano Esse, meu modo, dá 13 de ataque E o seu? Dá 12, né? 10? Ah, dá pra você ganhar Valendo aí, Terazzo Valendo, dá pra você ganhar Talvez dê Eu vou jogar aqui no F5, mano Que aí você consegue, talvez, ganhar até mais fácil Por quê? Eu tô te dando uma chance aí de você pontuar, mano E você tá me xingando aí, cara Cadê só a humildade, Terazzo Aí, ó Tô te dando a chance Você nunca teve humildade? Aprendi com pessoas aí Pô, eu espero que não tenha sido eu Porque eu sou muito humilde Vambora Mano, eu só perdi 100 de vida Nossa, não tem como Não tem como, né? Esse meu modo aqui, ó, Terazzo Ele dá, literalmente, 860 de vida, cara É, é muita vida esse modo, mano Mas, Terazzo Temos uma notícia ruim, né? Não ruim, é óbvio, né? Eu tô com 4 pontos E você, meu parceiro Tem apenas 1 Se você não pontuar agora Você vai perder de 5 a 1, cara Por que será, né, Crazy? Por que será? Não sei Você é cagão? Não, acho que não Acho que é porque é Não, não é Não, não, não Você não foi sorte? Não, é habilidade Crazy É habilidade Ó, vamos lá Vou roletar o seu primeiro, pode ser? Não, eu vou roletar Eu vou roletar Então roleta aí Então roleta aí Tá, roleta aí Roleta aí 1, 2, 3, 2, 3 Como falta um ponto pra mim Eu quero 1 Tá bom, pode ir pra Vamos ver Ó, 1, 2 e 3 Se você perder agora, mano É porque você é muito azarado Que você só pegou o modo bom, véi 3 Nossa Vai lá, vai lá, vai lá Eu acho que eu vou perder De qualquer jeito Não vou perder Eu não vou perder Pior que talvez eu perca, né? É o ego com rímo no Tempeste, né? O seu É, então Quanto de força dá? Não aparece Não aparece no chat? Deixa eu ver Pensa aí seu modo, deixa eu ver Não aparece Mano, será que ele vai estar sem efeito? Você pegou o modo aqui Tá sem efeito, Terazo Não, não vale Não, não vale, não vale Então, ó Vamos fazer assim, então, ó O próximo modo que sair aqui É o seu modo Pode ser? Pode ser Então vai, pega aí Nossa, perdi Vamos brincar, grande Nossa, protagonista dá quanto de força? 14 ou 15? 16 16? Vamos brincar, velho Então demorou Tá valendo, então Tá valendo aí, Terazo Nossa, se você perder essa Por que você se movimenta De uma forma aleatória, mano? Toma Mano, eu acho que ainda dá pra eu ganhar, hein, mano Eu vou tentar te combar bem aqui, Terazo Calma Nossa, pior que o seu modo Parece que eu não tô nem conseguindo a sua Você tá concentrado, Terazo? Nossa, não dá O seu modo é muito forte Finalmente, hein, mano Conseguiu o pontinho? Você acha que vai vir a virada? Não sei O tipo da virada? Pô, você é muito sortudo, né, mano? Você escolheu o pior modo dos três Você escolheu o pior modo dos três Aí quando você pega outro modo Vem logo o modo dos protagonistas dos animes, cara Vai lá, vai lá, Terazo Que eu vou roletar Não vem aqui não pra você não me esbilhotar, não Ó, vamos lá Modo 1 Modo 2 E o modo 3 Cara, eu vou dar uma dica Dois modos Mano, eu vou dar uma dica que você vai ter que escolher Eu não vou passar Não sei Você vai ter que saber se é em ordem ou não, tá? Ó Um modo é ótimo O outro modo é mais ou menos E um é ruim Escolhe aí Um, dois ou três Eu dei a dica Eu vou confiar em você Eu vou confiar Não, eu confio em Criança Você não confia? Não me delou Não me delou Posso mais confiar Ó, mais uma vez, ó Um modo é ótimo Um modo é mais ou menos E o último é ruim Depois tá muito me mentindo, mano Vai de você Mano, eu não vou confiar no louco Eu vou confiar no louco Mano, eu vou confiar em você Então vai, escolhe aí Eu vou Dois Tá, você pegou o modo mais ou menos Beleza Vai, roleta os meus aí Tá Eu quero um Um é bom? Tu perdeu os dois modos mais poderosos Sério? Ah, mas eu peguei aqui o oito portão aqui do Gai Com o modo full power, mano Eu acho que dá pra dar ali Meu modo dá doze de força Sabe o que perdeu? O quê? Uma verdade mostra agonista Ah, não tem problema não Pega aí o seu modo aí Quanto força dá? Se eu dá doze, né? Treze O meu dá doze Tá, eu acho que dá pra eu ganhar, Terasa Eu quero ganhar agora, mano Tá bom, vambora Valendo, então Eu vou ganhar agora, Terasa Fica vendo Eu vou jogar até sério, velho Vamos lá Eu já parei de... Por que você tá correndo aí tão longe? Toma Mano, se eu ganhar com o modo mais fraco, Terasa Fala que eu jogo muito, cara É um de vida, mas eu não quero tomar Tem mais vida que eu sou Eu tenho pouca vida Quem disse que eu tenho mais vida que você? Eu tenho pouca vida Quanto a vida você tem? Três centos Três centos? Três centos, verdade Três centos, eu tô com setecentos, hein? Caraca, Terasa Mano, você se movimenta tão errado, mano Que chega que você é até difícil de tirar percurtinho, velho Olha isso Vamos lá, então Calma Calma Nossa Nossa Não tem como Tem mais vida que eu Nossa É verdade, mano Mano, por que o meu modo tem tanta vida assim? O meu modo tem oito centos de vida, cara E eu tenho seis centos É, mas o meu mano, Terasa Deu óbvio, né? Toda vez que você aparece aqui Infelizmente ou felizmente o Crazy ganha Cinco a dois por Crazy O que você tem pra falar, mano? Sorte 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 O que você merece? O que? Mano, eu vou te derrotar na mão Eu vou te derrotar na mão Eu vou te derrotar na mão, velho Eu vou te derrotar na mão, velho É sério Se eu derrotar na mão aqui, velho Quanto de vida você tá? Vou pelar Você vai perder na mão, velho Você vai perder na mão, mano Você vai perder na mão Você vai perder na mão, Terasa É sério isso? Toma 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 no WTEP Toma no WTEP Caraca, galera Ele reequipando o modo Ah, é isso Virou bagunça, galera Crazy ganhou O canal do Terasa tá no comentário fixado E é isso Até o próximo vídeo